Olá, tudo bem com você? Eu sou o Wallace Lima, é um prazer receber você aqui no meu canal e hoje nós estamos gravando mais um programa da TV Saúde Quantum, que é um programa semanal onde eu respondo perguntas. Então, se você tem uma pergunta voltada para autoconhecimento, para curas naturais, física quântica, neurociência, epigenética, espiritualidade, ciência, espiritualidade, autocura, autogestão, empreendedorismo quântico. Então, deixa aí sua pergunta. Quem sabe na próxima semana eu não estarei respondendo aqui para você. Esse é um canal voltado para inspirar as pessoas a serem a sua melhor versão, a darem o seu melhor. E nesse período agora nós estamos celebrando uma parceria extraordinária com a Hellinger Schuller, que é a escola Hellinger, quem não conhece a Hellinger Schuller, é a escola do Bert Hellinger e da Sofia Hellinger. O Bert é o criador das constelações familiares que foram aprimoradas posteriormente, ele junto com a sua esposa Sofia Hellinger, e eu estou entrevistando os maiores consteladores do mundo, trazendo uma visão sistêmica para todos os problemas. Então, a constelação é um trabalho que eu recomendo, é um trabalho científico. Hoje tem também um braço da Hellinger Schuller, que é a Hellinger Ciência, que é exatamente essa fundamentação científica de um trabalho que vai explicar como é a ciência dos relacionamentos. Então, o que o Bert Hellinger acessou é exatamente como nós nos comportarmos, nós agirmos de uma forma a termos relacionamentos mais saudáveis, mais próximos e, sobretudo, mais felizes. E compreender o sucesso numa visão mais ampla, mais que o sucesso muitas vezes é associado à sua lógica de ter dinheiro. O dinheiro é muito bom, o dinheiro é uma coisa maravilhosa, gente. Muito boa é você com dinheiro, você cuida de você, você cuida da sua família, você investe em conhecimento, ou seja, o dinheiro é fantástico. Agora, não é só o dinheiro. O dinheiro é uma consequência de atitudes, de uma mentalidade, de gerenciar bem as suas emoções, da sua capacidade de doar, da sua capacidade de servir. O dinheiro está ligado a uma lógica de abundância. Mas vamos para a pergunta de hoje, que é a pergunta da Sônia. Vólez, e ela dizia o seguinte, Boa tarde, professor. Me vejo com os mesmos padrões de comportamento da minha mãe em relação a relacionamentos. Como faço para mudar isso em mim? Abraço. Sônia. Olha, Sônia, a sua pergunta certamente é uma pergunta de muitas pessoas. Então, é muito comum que nós tendamos a replicar o comportamento dos nossos pais. Por quê? Porque são os nossos primeiros professores, nossos primeiros mestres, nossas referências mais profundas. E nós temos uma conexão também a nível genético, ou seja, nós temos propensões genéticas, uma tendência a repetir o comportamento dos pais. Em função da cultura, ou seja, da convivência, quanto mais íntima essa convivência, então nós tendemos, é natural que a gente tende a modelar os nossos pais, porque eles são os nossos primeiros professores, são os nossos referenciais para o bem e para o mal, porque às vezes eles também estão no seu processo de aprendizado. Nós, como pais também, eu sou pai, eu tenho uma neta já, tenho duas filhas, então eu digo que a relação de pai e filho é uma relação de muito aprendizado, porque nós não temos educação para ser pai, para ser mãe, a nossa formação é muito voltada para muitas coisas que não são essenciais. Então eu fico imaginando hoje que a gente deveria ter exatamente desde cedo a compreensão sistêmica dos relacionamentos, ela é fundamental. E aí é muito comum, se você, por exemplo, negar a sua mãe, é muito provável que você vai se comportar, vai atrair relacionamentos, né? É que vão te trazer esse aprendizado. Tudo que você nega, se você nega o seu pai, você vai tender a atrair homens com esse padrão, né? Você vai ter comportamentos, quando você nega a sua mãe, que reproduzem o comportamento da sua mãe. Então a primeira coisa que eu diria para você é, aceita a sua mamãe como ela é. Nós não estamos aqui para mudar os nossos pais. Nossos pais nos deram a vida. Isso foi uma coisa que eu demorei a entender, e a partir de muitas vivências, muitas experiências, isso para mim fica muito claro. Nossos pais nos deram a vida no contexto que foi, do jeito que foi. Às vezes as pessoas nem conhecem os seus pais, às vezes os pais morrem, os pais somem, as crianças são adotadas, mas aquela referência, essa referência de quem nos deu a vida, ninguém substitui. Nas adoções, ninguém pode substituir o pai. Então é muito importante, inclusive no Congresso vai ter uma entrevista com o Renato Bertatti, especialmente sobre a adoção, que eu fiquei muito impactado. Então, precisa entender o contexto sistêmico das adoções, para que você não adote de uma maneira equivocada, que a criança não seja, digamos assim, o foco maior, e que os pais legítimos precisam ser reverenciados. Não tem como você substituir pai e mãe. Então, o que eu diria para você é, observe a sua relação com seus pais, com sua mãe, no caso especificamente, você está reproduzindo o comportamento da sua mãe, observe o comportamento da sua mãe em relação à sua avó, e da sua avó em relação à tataravó, porque pode ser que esteja havendo um emaranhamento sistêmico aí, ou seja, tem algo que aconteceu em algum momento da geração dos seus pais, da sua mãe especificamente, que pode estar sendo algo que precisa ser curado. Então, o que essas ordens do amor que o Bert Helling traz, ou seja, que são princípios sistêmicos da vida, que regem cientificamente os relacionamentos, eles trazem que se nós, em alguma época, em alguma geração passada da nossa família, algo não foi, um sofrimento foi gerado, alguém foi excluído, alguma situação de abuso, alguma situação de aborto, de violência, de assassinato, seja lá o que for, se gerou um sofrimento e aquilo não foi resolvido, às vezes tem segredos de família. Então, o que é que acontece? A vida, ela busca a perfeição, e a perfeição está associada à inclusão, ao amor, por isso que é chamado das ordens do amor. Então, eu recomendo que você faça uma análise sistêmica, de repente faça uma constelação familiar, assista ao Congresso todos, assista ao Congresso todas as pessoas que tiverem interesse de adquirir o Congresso, inclusive para ser fonte de pesquisa, de estudo, de aprendizado, vai ter essa possibilidade também. Nós transcrevemos todas as entrevistas, porque esse é um material, é uma biblioteca de conhecimento em todas as áreas, de relacionamento, de inventário, enfim, assassinatos, psicoses, autismo, homossexualismo, nós abordamos tudo para você ter um conteúdo completo para entender a gênese humana, ou seja, onde é que está, por que nós sofremos, e como nós nos libertamos da roda do sofrimento, porque nós somos infelizes, e como nós podemos ser pessoas mais felizes, entusiasmadas e mais otimistas. Então, todos nós estamos aqui para aprender, e os nossos pais são a referência principal desse aprendizado. Então, olhe para isso com atenção, procure conversar com sua mãe sobre a relação com a mãe dela, que pode ser que isso seja algo em cascata, algo que esteja vindo, algum padrão que está precisando ser curado, e que você, a primeira coisa que eu diria, observe se você está negando a sua mãe, ou se você está botando a sua mãe num pedestal, se você é a filia da mamãe, de repente você pode estar criando um contexto que dificulte as suas relações, porque tem um padrão aí que se repete. Espero que tenha contribuído com você, e convido todos vocês a assistirem o congresso, de 9 a 14 de setembro, é um congresso imperdível, recomende a seus familiares, a seus amigos, as pessoas do seu contato, porque ao assistir esse congresso, você certamente vai ter uma visão dos seus relacionamentos, sejam afetivos, profissionais, e familiares de uma forma diferente, e vai ter as chaves para ter comportamentos, onde você se coloca como protagonista da sua vida, e jamais como vítima, para que você tere todo o aprendizado necessário das experiências que a vida está te proporcionando, para que você evolua, que você cresça, e que você possa prosperar em todas as áreas da sua vida, expressando a sua melhor versão, conectada à sua missão e ao seu propósito de vida. É isso que eu desejo para você. Lembre-se que é importante, se você gostou do conteúdo, deixe aí o seu like, porque é dessa forma que o YouTube reconhece a importância do conteúdo e leva para mais pessoas, deixe o seu comentário também. É muito importante eu saber se esse conteúdo tocou o seu coração, se você achou que foi importante, se foi significativo. E se tiver uma pergunta, deixe aí também, porque toda semana a gente seleciona uma pergunta feita aqui, aí abaixo, e nós respondemos com muito prazer. Até a próxima semana. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.